O segundo torneio de tênis de mesa do projeto Mesa de Rua movimentou o domingo da garotada na quadra da Emoniz, antiga 31 de março. Dezenas de talentos do tênis de mesa participaram. O torneio foi dividido em três categorias, de 9 a 12, 13 a 15 e 16 anos. As competições iniciaram às 15 horas com jogos eletrizantes e disputadíssimos. Na categoria de 9 a 12, Danilo Coimbra e Anderson Luiz foram para a final. Anderson levou a melhor. Já na categoria de 13 a 15 anos, Tadeu Santos e Ayrton Senna disputaram a final e Ayrton se deu bem. De 16 anos, duas feras do tênis de mesa, Vitor Guedes e Danilo Fadu. Em um jogo muito disputado do início ao fim, Danilo venceu. A entrega das premiações ocorreu logo em seguida. Segundo o idealizador do projeto, Waldson Beckner, a cada torneio realizado, um bairro será contemplado com uma mesa, bolas, rede e raquetes para a prática da modalidade. O primeiro bairro contemplado foi o Cristo Rei, no conjunto XAM. O projeto nasceu quando eu vi a necessidade, hoje no município, de maiores pontos de droga, de prostituição, de assalto. E aí eu vi que a modalidade do tênis de mesa tinha crescido no município. E seria, até entendendo, um ponto a qual as pessoas hoje praticam bastante. A gente pode ocupar a mente dela a praticar o esporte e tirar elas de fazerem outras coisas erradas. Quero agradecer as pessoas a qual participaram do projeto, de estar aqui, que tiraram dos seus tempos. Agradecer aos gestores dos colégios que permitiram a gente entrar lá, aos pais de alunos, aos professores que incentivaram os seus filhos a virem participar. Agradecer toda a sociedade borbense que veio participar junto conosco. Então, esse é o maior orgulho que eu tenho de hoje estar sendo idealizador de um projeto tão grande, que vai crescer ainda muito mais e tirar muitas pessoas hoje do estado que elas estão, de estar nas drogas, no assalto e na prostituição no município. Ficou na vontade de participar? Em breve, haverá mais uma edição do Torneio de Tênis de Mesa, do projeto Mesa de Rua. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Seja nosso parceiro na realização de eventos como este. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar. Fique atento às inscrições e você, empresário, pode ajudar.